E aí, tamo de volta com mais Total War Feral. Pessoas, eu não tenho condições de vencer esse cara aqui. O exército desse cara aqui é extremamente poderoso, só tem unidades douradas. Eu não sei como que eu vou lutar com esse maluco aqui, cara. É impressionante a quantidade de unidades que ele arrumou aqui. Eu acho que eu vou desfazer o posto de vigia egípcio. Mas ainda não. Eu tenho que fazer o seguinte, cara. Eu tenho que, de alguma maneira, emboscar esse cara aqui. Fazer ele vir pra cá. Pra eu matá-lo. Senão ele vai vir pra cá, pra essa região aqui. E eu vou ter dificuldade em defender essa região aqui. Com esse cara dando problema pra mim. Sobraram ações na corte aqui pra gente usar. Vamos ver aqui. Chantagear. Aqui é desconhecido. Eu vou tentar reagir a essa trama. 500 de dinheiro? Vamos lá. Pronto. Desfiz a trama que tinham contra mim. Pelo menos isso não será... Não será... Não vai me afetar. Vamos lá. Vamos ajudar esse cara aqui. No próximo turno, vamos coletar dinheiro com ele. Bom, vamos passar o turno. Porque a gente tá apanhando pra caramba aqui. A gente tá, tipo, muito fraco. Aqui tem pouco replenish nessa província aqui. Provavelmente vai melhorar daqui a alguns turnos, né? Vamos só passar e rezar pra esse cara não matar a gente. Caramba, mano. Minha emboscada falhou. Eu acho que eu vou fugir pra não morrer. Volte por agora. Olha só. Uma facção juntou-se a nós contra... Unidos... Olha lá. Uma facção juntou-se a nós contra nossos inimigos. Olha o que aconteceu aqui. Esse cara saqueou aqui e foi embora. Ele destruiu aqui e vazou. Pronto. Filho da mãe, cara. Que safado. Deixa eu ver aqui os bônus. Deixa eu ver. Nível de recrutamento. Respeito. Olha. Renda de todas as fontes. Deixa eu ver. Renda de saque. Custo de mão de obra. Cara, tem tanta coisa boa aqui. Infantaria. Vamos pegar defesa corpo a corpo para as nossas unidades aqui. Experiência é importante e tudo, mas... Opa. Tempo de constru... Tempo de construção seria interessante. Mais ouro. Vamos pegar... Vamos pegar uns bônus aqui. Vamos vir aqui para a manutenção. Isso aqui vai ajudar mais. Cara, por que que esse cara não atacou a gente? Não era muito melhor atacar? Que estranho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem bastante pedra e bronze. Eu preciso de pedra. Ou bronze. Eu estou ficando sem bronze, né? Vamos melhorar aqui. Tempo de construção é besteira. Vamos fazer mais bronze. Pronto. Gastamos toda a mão de obra ociosa. O cara não atacou a gente. O cara vazou. Será que ele volta aqui? Vamos fazer uma emboscada aqui. Talvez ele nos ataque aqui. Ele subiu aqui. Subiu aqui, saqueou e voltou. É meio... Meio loucura, né? A IA, ela é meio louca de vez em quando. Ela faz umas merda. Aqui é que não tem como defender. Aqui é impossível. Aqui eu não sei o que eu vou fazer da vida, não. Aqui eu não tenho ideia de como eu vou derrotar esse cara. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos fazer mais uma emboscada aqui. Talvez dê pra derrotar ele. Um talvez, assim, muito tomara. Eu queria fazer essa casa de parteiras pra ter reposição aqui. Mas eu acho que não vai ser possível. Produção de alimento. Eu acho que isso aqui é muito bom. Mas eu... Eu vou fazer isso aqui. Casa de parteira pra aumentar o replenish. Pra nossas unidades poderem lutar. Vamos lá. Pedra. Vamos lá. Aman Ness. Eu quero pedra, meu amigo. E ele quer bronze. Eu não vou dar bronze pra você, cara. Desculpa. Vamos lá. Isso é... Vamos ver se a gente pode pegar bronze com esse cara aqui. Caramba, o cara tá... Ele tá aberto à negociação. Se você quiser... Beleza, consegui um K. Consegui 1K de bronze com ele. Ah, vamos lá. Faz aqui. Termina a construção aqui. Pronto. Já termina na hora. O replenish... O replenish... O replenish aumenta bastante aqui. Eu não quero nem cobertos em minhas rankas. O foda vai ser enfrentar aquele exército daquele maluco lá. Como eu vou fazer isso? Vai ser uma tarefa... Extremamente difícil, hein? Eu poderia voltar pra lá pra tentar matar o cara. É um exército inteiro dourado, cara. Como é que pode, cara? Vamos pegar o bônus de moral aqui. Será que tem que eu passar por aqui ou eu vou morrer no deserto? A cidade tem uma guarnição pequena aqui. Caramba, o entreposto é muito grande. Só tem guarnição forte. Ramesses! Deixa eu ver o que eu posso recrutar aqui. Eu só tenho três lanceiros. Acho que eu vou estar recrutando mais lanceiros aqui. Eu summono a elite. Pra gente ter mais lanceiros aqui na linha de frente. Agora eu tô em dúvida. Mando embora esse exército aqui ou deixo? Deixa eu ver se eu posso fazer paz com o cara aqui. Que tá me atacando. Deixa eu ver todo mundo que tá em guerra comigo. Eu vou deixar você falar. Caramba, o cara não aceita paz, mano. É impressionante. Hostil, ameaça estratégica. É mais fraco. Como que ele não aceita paz? Ok. Vamos ver se a gente melhora a produção de bronze dessa cidade aqui, né? Acho que não tem como. A gente chegou já no limite... No limite de bronze que a gente pode ter. Vamos vir pra Ascalão aqui. Esse cara vai atacar a gente, né? Não tenho o que fazer. Eu acho que eu consigo derrotar esse exército dele. É tudo dourado, mas eu acho que eu dou conta. Eu vou perder uma cidade ou outra. Cara, ele vai destruir a Azat, mano. Eu tenho certeza. Ele vai fazer um cerco nela e vai quebrar ela. Vamos lá. Dinheiro na corte. Coletei a grana. Deixa eu ver. Mercenários com chitas? Talvez seja uma coisa interessante aqui. Custa caro, mas talvez seja interessante. Eu vou poder usar esses mercenários aqui ao meu favor quando eu estiver pronto pra atacar alguém aqui. Se eu vou conseguir ou não é outra história, né? É tudo muito caro aqui. Vamos lá. Dois arqueiros com chitas. Só pra fazer vinte aqui. Um, aqui não tem muito o que fazer. Vamos passar de novo. Glória da Egipte. Hum, o maluco encerrou o pacto de no agressão. Caramba, tamo ferrado. Ahn, os caras querem madeira em troca de pedra. Talvez seja uma boa ideia pra não entrar em guerra com esses malucos aqui. Hum, vamos lá. A emboscada falhou de novo, cara. Cara, tem guarnição. E a emboscada falhou de novo. Tem uma guarnição gigantesca. E de novo a emboscada falhou. Vamos lá, vamos salvar essa merda aqui. E vamos tentar enfrentar esse exército gigantesco desse cara aqui. Porque senão a gente tá ferrado, cara. Olha o tamanho desse cara. Não é nem gigantesco. Essas porras são douradas, cara. Tudo dourado. Vamos lá. Vamos vir aqui no rio. Eu não sei se o inimigo vai vir pra cima de mim. Ou se ele vai ficar na dele aqui. Eu definitivamente tenho que me preparar pra defender do ataque aqui. Essas lutas no rio, elas são bem interessantes, né? Dá pra ver que os caras podem vir aqui e acabar com a gente. Mas eles vão ter que passar pelo rio. Tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. A gente vai sofrer uma... Uma leve perda, né? Nossas unidades vão apanhar pra cacete, mas... Tem como ganhar isso aqui. Vamos vir aqui. Eles estão indo por aqui, cara. Eles vão pra onde, porra? Tá indo pra onde, cara? Eu acho que eu não tenho range aqui, não. Vou tentar chegar até os inimigos aqui, mas não sei se eu tenho range ali, não. Fecha aqui. Para a glória eterna. Para a glória eterna. Para a glória eterna. Cláudia! Cláudia! Ae, nossos arqueiros estão conseguindo atirar lá neles. Vamos atirar nos arqueiros de armadura. Duas coisas aqui que vão fazer diferença, né? Nossos fundeiros e os arqueiros que a gente tem. Ae, nossos arqueiros estão conseguindo atirar. Nós podemos fazer isso. Eles estão dando a volta por aqui, mano. Que estupidez. Vamos atirar o máximo que a gente conseguir. Olha isso. Olha essa unidade aqui. Quase invisível, atravessando... Isso é bug. Isso é um bug visual. Corre pra cá, todo mundo. Corre pra cá, todo mundo. Corre pra cá, todo mundo que tá foda aqui, maluco. Pera aí. All theряコis de armadura. Sempre pronto! Vamos pra cá. Eu queria muito lutar, com essas merdas ali. Mas não vai ser possível, né? Ou vai! Meu, vocês vão pra onde cara? Vocês vão pra onde cara? Isso me deixa puto, velho. Tá, vamos entrar cá. Nossos arqueiros tem que vir para algum canto aqui que tem para atacar. Enquanto o exército do meu inimigo, o exército auxiliar aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu posso mexer com esse exército aqui. Vamos vir aqui. Beleza, esse grupo aqui está... Vamos lá, lanceiro. Faz uma linha de frente bonitinha aqui. O general aqui atrás. Enquanto isso, bota esses caras aqui. Machadeiro aqui. Arqueiro, tudo aqui atrás também. Cara, não tem mais o que fazer aqui. É se posicionar aqui e rezar para ganhar essa merda de batalha aqui. Ali só tem... Ali tem lanceiros? Ótimo. Os nossos espadachins dão conta dos lanceiros, eu acho. Acho que eu vou pegar você, você, você. Bota aqui. Bota aqui. Bota esses caras aqui. Lanceiros aqui, ficam aqui para prender os caras. Melhor coisa é botar esses correteiros aqui, cara. Enquanto isso, os arqueiros vão atirando aqui. Por que tem um arqueiro parado aqui? Por que tem um arqueiro parado aqui no meio, tá ligado? Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Pausar aqui. Essas batalhas gigantes, elas me dão um asco desse jogo. Às vezes... Olha isso aqui. Chegou uns caras aqui no coqueiro para lutar já e eu não vi, porque está bugada a visão. Um sinalzinho do inimigo que está no mapa, está bugado. Charge aqui. Beleza, ganhamos aqui. Vamos vir aqui com os nossos javeliniers. Aqui já era, mano. Aqui os caras estão queimando e tudo, né? Então a gente tem chance de ganhar. Vamos mandar nosso general aqui. Vamos mandar nosso general aqui. Charge aqui. Todos para a Ígyptia. Para a batalha. Vamos chargear esses caras aqui. Olha isso aqui, cara. Ninguém aqui no meu exército aguenta um charge, cara. Os filhos da Ígyptia. É uma injustiça muito grande esses exércitos inimigos estarem aqui. Como um... O que que você desfile é da puta? Ataca aqui. Você não sabe o que é que é? Eu não consigo clicar nos caras aqui, mano. Não consigo clicar nas minhas unidades. O jogo é tão... É tão difícil de clicar nas minhas unidades, cara. É que eu não sei mais. Ataca aqui. Vamos deixar os arqueiros lutando aqui sem compromisso aqui. Por que que eu não consigo atacar? Olha isso, cara. É muito difícil atacar alguém com essas bandeiras aqui. Um em cima da outra, cara. Vamos jogar lança aqui. Não tem como. Atravessa aqui vocês aqui. É foda, hein? Muito complicado. Boa. Aqui a gente segurou o inimigo aqui. O foda é a moral, né? Esses caras não fogem. Eles não vão embora. Vamos matar o general inimigo. Se a gente conseguir. Mata aqui. Eu acho que eu consigo matar o general inimigo aqui. Boa. Ele tá tomando um monte de lançada nas costas aqui. Eventualmente ele vai morrer. Vai vir a tempestade de areia. Eu vou poder ignorar os inimigos ali. Vão vir aqui. Vão vir a tempestade! Vão vir a tempestade! Vão vir aqui. Vão vir aqui. Vão vir aqui. Tempestade de areia chegou galera Mano olha que caramba que mega batalha cara Ganhamos aqui Vamos atacar aqui Olha esses caras segurando nossos medjai aqui cara A porrada Eles estão recuando mas eles seguraram os medjai Tem até a morte aqui Eu nunca vi esses caras lutarem tão bem não Vamos vir pra cá E por todo mundo aqui vem pra cá Eu não consegui controlar minhas unidades de missile né Os caras eles foram Vamos vir aqui Ataca aqui Começou a tempestade de areia enchendo a merda do saco Conseguimos aqui segurar os caras Esses caras não fogem não é Aqui a gente ganhou eu acho Vamos vir aqui Aqui já acabou também Vamos atacar pelas costas Tá voando muita pedra aqui mas como a gente tá dentro do território Como a gente tá dentro das árvores Ahn Não tá dando pra matar né Nosso charge aqui matou bastante Do inimigo ali GG mano Cara que vitória foda cara Não sei como Esse exército Esse exército Esse exército é insanamente poderoso A gente só ganhou porque Sei lá A gente tinha um número gigantesco de soldados Aí vamos lá Maluco Vitória acirrada nossa hein Vamos pegar tudo que eles tem Comida Tudo Ok Vença três batalhas Tower 7 deve ser destruída Não sei se eu vou querer destruir Eu vou pegar isso daqui que dá ponto de vitória Agora é o seguinte Olha quantos barcos tem aqui Será que eu consigo derrotar eles agora Porque eles estão enfraquecidos Ou é impossível Vamos ver aqui Eles estão Eles ainda são fortes Cara É insanidade uma coisa dessa galera Ahn Vamos lá É insanidade Insanidade o nome disso Vamos lá Fica aqui Olha Eu tenho que dizer um negócio pra vocês Eu tive muitas boas experiências em batalhas Nas quais eu estava em high ground O inimigo abaixo de mim Então talvez funcione Essa defesa aqui Talvez A gente coloca todo mundo aqui em cima Eles não vão vir não? Sério? Tá bom Tá bom Então eu vou aí Eu vou aí atirar em vocês Então Vamos lá com os nossos medjais Ahn Meter tiro Medjai não né Nossos fundeiros e arqueiros Eu vou tentar matar esses caras aqui rápido Eu provavelmente não vou conseguir matar Olha o range deles Maior do que o meu Isso é nojento Cara Na moral Recua aqui Recua aqui Espera chegar esse maluco atrasil daqui Cara Olha o range dessa merda Cara Vamos lá Agora sim Agora a gente vai acertar Uns não vão Outros vão Vamos lá Vamos tentar matar os caras aqui Não estão perdendo vida Eles não estão perdendo vida Agora eles estão Agora que chegou os arqueiros com chitas Eles estão Pronto Voltamos pra correr Voltamos uma unidade de arqueiro pra correr galera Agora eu que vou morrer aqui ó Pim, 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 tomando flechada nas cores Eu que vou morrer agora Meu amigo Olha aqui os caras tudo furado Ai, ai, ai Tudo com armadura Até o talo maluco Os caras tudo filhos de efet Vamos atirar aqui Vamos sacrificar os arqueiros pra tentar matar o general Eu acho que dá pra matar o general Vamos ver Olha isso Matamos o general Eu acho Pronto Matamos o general GG, doido We've killed the general Vamos atirar aqui agora Oh, 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 oh Doente Caralho O cara foi pra cima Corre pra cá Pronto Deu certo aqui Cerca aqui Ataca aqui Oh, arqueiro Burro O cara foi pra cima O cara foi pra cima, velho Power and pride On the move Fire Onwards Vem pra cá Se eu der um charge nos caras de cima pra baixo, né Talvez dê certo Vou charge aqui Vou charge aqui Meio louco Meio louco da parte deles fazer esse ataque aqui Deixa meus fundeiros em paz, cara Pelo amor de Deus Eu odeio quando perseguem meus fundeirinhos Eles são tão... Eles são tão gente fina Aqui dá pra meter lança ali, ó Naquela direção, ó Ó, as lanças chegando aqui Ó, esses caras tão tudo morrendo Agora sim Faz aí um ótimo uso desse tipo de unidade Recua, meus fundeirinhos Recua Beleza, matamos todo mundo aqui Eu acho que agora é o seguinte Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Pronto Cerca aqui Aqui já tá morrendo A única coisa Que deu certo, galera Foram esses caras aqui Com o lança Pra matar essas unidades aqui Todo o resto Falhou Todo o resto das estratégias Só deram errado, cara Vamos vir aqui Nosso general vai morrer Recua Recua, general Recua daqui pra não morrer, cara Morreu Meu amigo Puta merda Que imbecilidade, hein Ainda bem que a gente acabou Com o general inimigo E isso destruiu o exército deles Provavelmente vai acabar aqui Vamos jogar lança aqui Nesses caras aqui Que nunca vão embora Uma coisa que tá Ferrando a gente aqui É o seguinte Como inimigo Meu tá até morrer, cara A gente nunca ganha A gente só Todas as batalhas Que a gente Tem uma micro vitória A gente perde, cara Essa é uma delas Provavelmente Eu vou ter que refazer Essa batalha aqui Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, cara Vai embora, velho Vai embora Como que vocês estão lutando Até a morte aqui, cara Vocês são literalmente Vocês são bandidos, cara Vocês não são Vocês não estão lutando Por um rei Ou alguma coisa, cara Vocês deviam estar indo embora Vocês deviam estar fugindo, cara Vamos matar Olha aqui, cara Mediás e espadachim Não estão dando conta De arqueiro com armadura Meu amigo Que essa dificuldade Artificial Vou te contar Vencemos Caramba, hein Incontestável Perdemos o general Olha isso Olha esse inferno Me dá Me dá todo o dinheiro Que você tem, babaca Vou pegar mais um general Aqui agora Substitui Acabamos com eles, né Não tem mais povos surfistas Em nossas praias aqui Vamos mandar embora Tudo que custa bronze Vamos mandar embora aqui Tchau Pronto Desafoga um pouco As finanças aqui Cara, que horror Coisa mais horrorosa Vamos dar upgrade aqui Pro caso do Ramse Se ele apanhar Ele volta pra cá Ele se recupera Eu acho que não tem ninguém aqui Tenho quase certeza Se eu vier aqui E pilhar E destruir isso aqui Tenho quase certeza Eu não vou ter problema Eu não vou ter problema Com nenhum inimigo aqui Apetites vazios Ô, louco Que bônus é esse? Ah, o bônus da guerra civil Corações em conflito É o bônus da guerra civil, mano Ó, o cara vazou aqui Deixa eu mandar embora Todo mundo aqui Todo mundo que custava dinheiro Aqui, vaza Vai embora Ué, por que eu não consigo mandar? Ah, eu tô no modo... Esses caras estão voltando Eu tenho quase certeza Que é por causa do povo do mar Eu tenho essa teoria Toda vez que o povo do mar Começa a invadir Com força total Todas as unidades Elas vão embora Os caras vazam do território Eles param de atacar O Egito Se reúne pra Brigar Bom Será que eu dou conta De enfrentar esse merda aqui? Meu tempo vai vir Ele tem onze Eu tenho onze Ele tem O raider não se abriu Eu servei a Egito Nossa senhora, cara É mais um exército Todo dourado, velho Complicado, né? Eu vou citar A sua divina Eu vou retirar Minhas quartas Tá complicada A situação, cara Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu tenho vários Espadachins cananitas Carruagens Carruagens Olha essa carruagem aqui Ela é boa, não é? Ela é muito boa Essa carruagem aqui Talvez eu utilize ela E Shirdanas Eles furam a armadura Eu vou recrutar Dois Shirdanas Se esse cara não me atacar Tem o assentamento Mais o exército Pra pegar ele na porrada Vamos ver Não tem nenhuma trama Contra mim Eu tô chantageando Esse cara Vamos pegar o bônus Com O vizir aqui É justamente com ele Então eu não vou pegar Bônus nenhum não Tesoureiro Vamos lá Ajuda O que se eu fizer Com a faraó, hein? Eu tenho mais legitimidade Que ela Eu até consigo fazer aqui Tramar conta Desacreditar Zero por cento Porque ela é faraó, né? Deixa eu ver Fofocar Ela quer ameaçar O Menepta Eu vou desencorajar Pronto Enfraqueci Enfraqueci A tentativa De destruir A reputação Do humano Menepta Esqueci o nome dele, mano Ele é filho do Menepta Olha Conseguimos defender Nessas províncias aqui Enquanto o inimigo Descia a porrada Aqui, né? Strike Aqui nessa província Aqui Acho que é a única província Que eu vou querer Ter um exército forte, né? Nas outras Eu não tenho muito o que fazer Eu poderia até sair Dessa cidade aqui Com esse exército aqui Deixa eu ver Se eu tenho condições De vazar daqui Eu só tenho unidade Dourada aqui, né? Quatro espadachins Uns malucos do correte Que não fazem nada Eu não tenho escaramossadores Aqui com esse exército Pra dar umas Pra dar umas porradas, né? Três arqueiros Eu vou recrutar mais um Recrutar mais um arqueiro E recrutar mais um lanceiro, né? Pra segurar a linha de frente Vamos lá Tomara que eu não seja atacado aqui Lembrando, a guerra civil acaba Quando eu tiver mais legitimidade Que ela no final do 13º turno, né? Da guerra civil Os caras querem bronze E eles vão dar comida pra gente Por turno Eu não quero ter que lutar Com esses malucos aqui Cara, esses caras São meio que uns saqueadores, né? Eu não quero ser amigo Desses caras, não Ah, não Esses caras são tranquilos Eles são inimigos dos Libu Vamos lá Eles querem madeira? Tudo bem O nosso inimigo tá com medo Intrigas da corte Ociosidade recompensatória Não precisa de dinheiro, não O nosso inimigo não atacou Olha que interessante Ele tem medo Será que esse cara aqui vai atacar? O Bai? Acho que não Vamos entrar na capital Vamos lá A Neb Isso aqui é comida, né? A Nebhatch Eu acho que eu tenho que escolher os lugares aqui Que a comida vai ficar, né? Vamos lá Nebgerhass Acho que é a maior produtora Qual que é a maior produtora de comida, mano? É Ascalão Rapaz Ascalão passou É Ascalão que produz comida pra caramba Vamos lá Ascalão vai produzir mais Aqui é ferramenta de bronze, né? Dando corpo a corpo Investida Olha Vamos colocar isso Uai, peraí Isso aqui Ah, isso aqui vira machado de bronze Arma de bronze Cuxita Não Por que eu vou querer isso aqui? Custo de recrutamento? Não Vamos pegar o machado de bronze Vamos colocar em algum Em algum general aqui Deixa eu ver Eu vou colocar nesse cara aqui No Tepete Nesse maluco aqui Vamos lá Tepete Fica com você Não, é Tepete Tem o PTF E tem o Tepete Isso aqui Construção Isso aqui é ouro Ouro é Aqui Qual que é o lugar que mais gera ouro, cara? 126 210 Um é aqui em cima Que gera ouro O lugar que mais gera Vou mexer aqui Poços de cereal Isso aqui é ruim Vamos fazer madeira 210 210 Ah, nanúbia Ah, isso aqui não é meu, droga Ah, onde mais gera ouro é em Sinai Oriental Vamos lá Putz, mas não falo o nome, né? Vamos lá Tepete Ascalão Magido Porra Onde é que é a cidade, mano? Acho que é Rathor É Rathor o nome Ah, isso aqui Vende Vende também As toras Ahm Arco de rapina Alcance Vamos botar no Ramses Ah, isso aqui Tamanho da aura Manutenção Joia de Kerma Olha Manutenção pra infantaria de projéteis Amicés também Isso aqui vende Isso aqui Mais bronze Mais madeira Hum Vamos colocar em Nebgeres Seria a capital, né? Eu acho Vamos lá Pronto Agora a gente gera Rathor é ouro mesmo Deixa eu ver aqui no Ramses Ramses, cadê seus itens? Arco de precisão Arco de rapina O de rapina é melhor Alcance de projétil Ahm Armadura não tem Ahm Essa mulher aqui é inútil Ahm Isso aqui dá mais movimento Menos manutenção Pra unidade nativa do Sinai Que eu não quero Ahm Deixa eu tirar isso aqui Vamos colocar a joia de Kerma É melhor Ahm A cerveja ajuda Velocidade máxima no mar O movimento é importante É importante ter esse item Porque o movimento dele Marchando Ele é importante Tamanho da aura E satisfação Amado pelo povo Resistência a dano Pra mediar Eu acho que eu vou Tirar uns desses aqui Colocar um de nível 3 No caso amado pelo povo Tamanho da aura E tudo É bem melhor Vamos lá Olha as pirâmides Vamos lá Fizemos o cerco aqui Já tava na hora De começar uns ataques Bom hein Será que daqui Dá pra ir direto Pra cidade? Vamos pegar Replenish Ahm Eu não vou destruir Eu vou só pilhar Porque eu preciso que esse forte Exista Ahm Vamos lá Ah lá Agora eu vou ter mais bronze Nossa Não tem nem luta Aí é sacanagem Mano Tadinhos Caramba A perninha dele saiu Ahm Vamos lá Ocupa Não vou Não vou espoliar Isso é coisa de saqueador E eu não sou um saqueador Ahm Eu poderia fazer unidades aqui Mas não vale a pena Beleza Tomamos a região de Shedet Agora eu tenho que tomar Unet Shepet Shep Snefer Não vou tentar ler essa merda Agora eu tenho que tomar Kanana Aqui em cima Ahm Essa região daqui Essa daqui Eu acho que eu vou já pegar O meu exército aqui Brow Eu poderia tomar aqui embaixo Mas não vale a pena Ahm Vamos vir direto pra cá Será que vai revoltar Se eu sair Acho que não né Brow Son of Egypt Eu acho que não vai revoltar Se eu sair daqui não Ahm Irrigação Ou are Aldeia de pescadores Acho que eu vou fazer Irrigação Porque libera Fazenda Expandida né Olha Eu vou Carvar Um Legacy Vamos vir pra cá Com esse cara aqui Sem medo Legacy Pega esse bônus aqui Prestar homenagem Pronto Presta homenagem aqui Pra terra sagrada Aqui dos nossos ancestrais É o seguinte Eu vou vir direto pra cá Acho que eu vou até Ruxar Na moral Já ruxa pra cá Só que é o que? Só que é só um pilar mesmo Já ruxa Bonito aqui Igual a Ferrari Zum 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 E quando chegar ali em cima A gente só toma a região Enquanto este rapaz aqui Este rapaz aqui Vem defender a cidade Não Ah meu Deus Por que o jogo não reconhece A rota marítima Como a rota mais inteligente? Do que ele tem que selecionar Justamente A pior delas Tá ligado? Eager to fight Vamos lá Treino aqui Oh sabe uma coisa interessante? Olha aqui a Sting Olha que legal Bem maneiro né? Ahn Eu tô bem Meus soldados estão bem Eu não preciso equipar Esse cara aqui ficou com medo De me atacar Cara Fate Beacons All will remember me A cidade não ajuda No combate galera Será que eu consigo matar Esse maluco aqui Se eu usar as carruagens Eu vou salvar Eu vou salvar Se eu conseguir vencer Vai ser uma ótima vitória Vamos usar as carruagens Ahn Voltei do futuro Pra avisar que Eu matei o general Eu matei os Os caramuçadores Eu matei os arqueiros Eu matei os cara E eu ainda perdi Pra vocês Pra vocês Verem o nível De absurdo Eles não esperam O absurdo Que são esses exércitos Aqui Desses povos do mar Eu não Eu não tanto Galera Eu consegui Chantagear o cara aqui Vamos lá Conexões Efeitos de trama Efeitos de trama São aprimorados Durante a guerra civil Legal Deixa eu ver Trama Não dá pra fazer Nenhuma trama aqui Ahn Vamos lá Vice-rei de Kush Ahn Vou focar A gente fez tudo Tudo parar de funcionar Aqui Desacreditamos Fizemos geral Fracassar Ahn Vamos lá Ahn Tem mais coisas aqui Pra fazer Eu acho que não Solicitação Eu quero ouro Vamos pegar ouro Pronto Ele tem muito ouro Pra dar pra gente É muita grana Não tem mais o que fazer aqui Ahn Deixa eu ver Esse cara aqui Desfalcar Esse cara é tesoureiro Caguei Pra esse maluco Na moral Vou focar aqui Pra faraó Com a futura Futura Ex-faraó Ahn Pra onde a gente manda A nossa próxima caravana A gente tá produzindo Trigo do Delta A gente tá produzindo Muita coisa Acho que eu vou mandar Pra cima Pra Fenku Ahn Deixa eu ver Bloco de pedra Eles não querem corda Eles querem só trigo Vamos pra cima Ahn Um Dois Três Quatro Eu acho que noventa Como valor Tá ótimo Arco Medial Fica Arco de precisão Venha Ação Venha Ahn Barril de cerveja egípcia Crescimento de mão de obra Ahn Vem Eu vou mandar Tudo isso aqui Vamos lá Não tem mais o que fazer aqui Se não Aguardar Ué Eu já fiz isso aqui Shenson Ro já foi Ahn Eu já lutei Eu já lutei o que eu tinha que lutar aqui A Tau 7 tá aqui embaixo Não sei se ela vai me atacar Ou se ela vai fazer alguma coisa Esses caras aqui Estão no meio Esses caras estão lutando com todo mundo Esses malucos aqui do mar Eles estão tretando com todo mundo aqui Meu nome vai ser legenda Meu nome vai ser legenda Não tem muito o que fazer aqui Ahn Deixa eu ver aqui que eu posso recrutar Eu vou recrutar o que eu posso recrutar Será que eu deveria recrutar uma carruagem de elite? Ou deveria recrutar Guerreiros Mediá e com Machado? Eu vou recrutar o Mediá e com Machado Vamos lá Pronto, confirma Eu não sei como é que funciona Olha, é o mesmo ícone Não é? Interessante É o mesmo ícone O Mediá e de Machado E o Mediá e sem Machado, né? Eu acho que Em dois turnos a gente chega ali Tinha que ser em um só Mas vamos lá Vamos passar o turno que a gente tá bem Pirámises que é comida em troca de Ah, eu aceito Encerrar o pacto de não agressão comigo Aí é foda Emboscada falhou Vitória Cadimena Mano Eu vou ser sincero com vocês Salva aqui Não, não vou nem salvar Eu vou só lutar Eu vou só Automático aqui Porque eu tô com preguiça Na moral Toma Acabou Vitória Cadimena Eu sendo muito sincero, tá? Eu tô ficando com ódio desses caras Vitória Cadimena tá bom pra mim Beleza, conseguimos derrotar ali Vitória Cadimena tá ótimo pra mim Eu fico puto, mas logo em seguida passa Vamos fazer um negócio aqui Ordem pública Olha esse forte aqui Deixa eu ver a guarnição aqui A guarnição daqui é poderosa, cara Vamos pegar esse bônus aqui Pegando esse bônus aqui Eu venho direto pra cá Aí eu destruo esse forte aqui e tomo a cidade Nem no 2x de velocidade o Ramses chega ali e toma a região Vamos vir aqui Para o meu destino Vai levar uns dois turnos pra tomar a região de Khan'aná Que é literalmente a região do meu antigo aliado, né? Deixa eu ver a guarnição É bem poderosa Eu vou tomar ela pra mim Eu luto pela Ígipe Cadê o saqueador que tava aqui embaixo? A Tauro 7 desapareceu E o saqueador que tava aqui embaixo também Ah, maluco Meu nome vai ser legendário Tem uma nova onda de inimigos chegando Que eu preciso ficar ligado Ah, vamos ver aqui Vamos pegar mais Replenish Manda embora isso aqui Ah, não tem espolha, né? Tem que ser isso aqui Ah, por que eu não tô me recuperando? Agora eu tô Vamos vir pra Ascalon Ascalon tem a... Tem um lugar melhor aqui pra se recuperar Ah, cura Eu acho que eu tô melhor aqui Agora o bagulho é... Como que eu vou... Ah, tem mais um cara vindo aqui Olha isso, cara Um exército de 20 caras chegando aqui Tô fodido, velho Eu tô ferrado, né? Vamos recrutar uns marchaveiros aqui Pra ver se a gente aguenta uma trocação Barril de cerveja Pros cara Ah, deixa eu ver Que eu posso vender aqui Sarcófago Ah, uma cadeira Um trono Ah, deixa eu ver Tem coisa cara aqui Que é boa Da anel Ou pescador Olha isso Ah, acho que eu vou pegar isso aqui Auxiliar em... Olha aqui Isso é um auxiliar bom, né? Vou pegar Ah, vende o arco também Deixa eu ver o que mais a gente pode pegar aqui Joia Elamita Isso é ruim Tamanho da aura Artesão cananita Deixa eu ver Rações Eu acho que a cerveja cananita Pode ser usada pra trocar, né? Ah, vamos ver aqui Jarros com azeite de oliva Rebanho de gado Ah Fora de cedro Vambora Ah, vamos vir pra cá agora Pra esse daqui Ah lá Eles querem tora Eles estão ofertando E eles desejam coisas que eu... Eles desejam coisas que eu não tenho, né? Aqui no Baixo Egito Tem obras Que eles podem querer Ahn O Baixo Egito Quer o quê? Hum, acho que eu vou vir no Baixo Egito primeiro Vamos vir aqui Depois eu vou lá pra Hetyanuk Que é ali em cima E o bronze tá acabando, cara Não há tramas? Ah, eu preciso ameaçar alguém pra ela poder me ajudar Melhore todas as suas tramas ativas Isso aqui é muito bom, cara Pega assassinar Vai dar errado, não vai? 25% Ahn Eu vou assassinar ela A não ser que ela utilize aquele bônus lá roubado De desfazer tramas Deixa eu ver Quem não precisa de bronze? Eu não me assustaria, Wretch Você não vai sobreviver Esse cara não precisa de bronze, não Deixa eu ver 1500 Ahn Você quer madeira, irmão? Toma aí Nossa senhora Mil Pronto Ou 900 Não 800 830 de madeira pra você Obrigado pelo bronze aí Vou ficar mais um turno ativo aqui na briga aqui E olha a velocidade que os caras levam pra se recuperar, tá ligado? 10 turnos, vai demorar um tempinho Até a gente se recuperar pra poder continuar a briga aqui Ahn Eu tô pensando Será que seria legal dar esse território aqui Pro cara? Acho que eu vou precisar tomar quest Que é essa região Eu não tenho escolha Essa região aqui que eu vou precisar retomar Deixa eu desfazer isso aqui Eu vou fazer um Vou fazer um negócio de guerreiros Que aumenta a minha reposição Eu vou precisar tomar a região de quest Pra eu poder continuar a minha... Como é que se diz? Pra eu conseguir continuar a minha legitimidade Que é de tomar esses territórios aqui Unificar essas províncias aqui, né? Esse cara aqui tá fazendo o quê? Não tem ninguém aqui Eu vou deixar ele aqui paradão Eu não quero nenhum covardes Em meus direitos Vamos lá, Rabiru E custa comida? Custa Mas não tem problema não Vamos encerrar Emboscada revelada Emboscada revelada aonde? Caguei pra essa emboscada aqui Parece que chegou mais um invasor aqui No nosso território Olha esse cara Maluu! Maluu! Eu vivo para servir Você tá louco Calma o seu tempo Ou eu vou perder Caralho! Vamos melhorar a escalão Pro máximo que der aqui Como é que eu vou derrotar esses caras aqui, maluco? Estes são momentos inesteados Será que eu consigo atacar a cidade direto aqui? Impossível, né? Destrói eles! Morreu um monte de gente Morreu um monte de gente Passando pelo deserto aqui Caralho, cara A quantidade de inimigos Vamos vir aqui Dá pra derrotar esses caras aqui Numa batalha justa Vamos lá Salva Esse cara era pra ser meu amigo, né? Mas o cara escolheu ser meu inimigo E... Vamos lá Aparentemente Olha onde eles começaram aí Ó, o inimigo tá vindo por ali, ó Ó, que safado Olha que safadinho Ah... Vamos mirar com as flechadas aqui dentro Aqui Ó, o cara, mano Vindo por aqui Não, viado Viado Tá chegando muito perto da cidade Vem pra cá Tá se aproximando demais da cidade, cara Eu vou ter que peitar os dois exércitos sozinho Aparentemente Eu vou ter que fazer isso Eu não vou conseguir fazer nenhuma estratégia inteligente Mirabolante aqui, não Vamos atirar no general inimigo Que aparentemente é um arqueiro Olha como o jogo é justo, galera Quando ele coloca unidades que a gente pode matar Elas caem Quando a gente atira Ele tomou uma saraivada de flecha aqui Perdeu vida pra caramba aqui Ah lá, agora sim Olha isso Finalmente O uso das carruagens está A carruagem está sentindo efeito Vamos matar o general inimigo Tá morrendo tudo aqui Vamos tentar andar um pouquinho Ou a gente charge esse maluco aqui Vamos chargear esses caras aqui Tá dando mole, vai tomar Tá dando mole, vai tomar charge aqui Pronto, volta agora Charjou, volta agora Beleza, acabamos com todo mundo aqui Nossa, olha quanto arqueiro tem do outro lado Meu amigo Agora me sinto como se eu estivesse jogando contra mim mesmo Vamos pegar o Ramses agora e as carruagens dele Que quase foram dizimadas ali E vamos atirar nas unidades desses caras que estão desse lado aqui Vamos vir aqui, né Aqui acho que é melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A nossa superioridade nunca foi enganada. Vamos lá. Ih, vai começar a tempestade de areia, né? Eu acho que mesmo com a tempestade de areia, a gente consegue exterminar uns caras aqui. Vamos lá, vamos atirar. Vamos lá com os nossos arqueiros. Eu acho que eu consigo matar, é claro, os inimigos, né? Mas tem uma parada. Vamos vir aqui. Nossa, para de travar, irmão! Caramba, já... Que bagulho louco, cara! Para de travar, cara! Por que tá tendo essas travadas fodidas? Não faz sentido. Já não carregou o mapa não, doido? Vamos meter flechado aqui. Tentar matar o máximo que der aqui. Nós não temos escolha aqui, né? Vamos atirar nos arqueiros inimigos, vai. Vamos usar aqui a habilidade de chubir flecha. Chubir flecha aqui, tá funcionando. Nossa, tá morrendo tudo. Tá morrendo todo mundo. Olha isso. Beleza. Os caras inventaram de vir pra cima da gente. Vão apanhar. Vão apanhar. Infantilidade movendo. Vão apanhar. Spears. Spear wall. Set watch over this desert. Fight for battle. Vai todo mundo apanhar aqui, galera. Vão apanhar. Infantilidade movendo. Ah, os caras vindo pra fora aqui, mano. Eles tão loucas. Vão apanhar. Vão apanhar. Vamos ir pra lá com o Ramsés. Atira aqui. Atira aqui. Porrada aqui. Olha a diferença Quando o jogo é honesto com a gente A gente consegue lutar Quando o jogo é honesto Quando o jogo é sujo não dá não, mano Ué, esse lanceiro aqui não tá atacando não Ah, é verdade, esse lanceiro tá parado Ao me atacar no campo de batalha, né O inimigo joga fora a única chance que ele tinha de me ganhar Que era o fato de ter uma cidade e os FPS ao lado dele Ao vir pra cima de mim aqui fora Ele joga a vantagem dele no ralo Em troca de tentar dropar meu FPS Mas isso não vai fazer ele ganhar Meu Deus do céu, vai ganhar Ele vai me fazer ficar com raiva, mas ganhar não vai não Para a Ígymte! Tudo para a Ígymte! Nós temos que retratar! Eu não vou morrer por isso! Glórias combate! Bastardo, você pode! Beleza Beleza Conseguimos aqui O general deles tá todo fodido, mas ele não vai morrer, cara Alguém aqui Esses arqueiros conseguem lutar? Eles provavelmente conseguem lutar Eu vou ficar de olho aqui Eu não perco nada Acho que agora acabou para o inimigo, né? Espeiros! Infantilidade! Sempre pronto! Infantilidade! Infantilidade! Ataca aqui! Devastar! Lançar! Javelins! Tem uns aleatórios vindo de lá de dentro Corre aqui! Não, corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá A gente tá fodido Corre pra cá Especa o poder Corre pra cá Corre pra cá Vamos usar os arqueiros e vai pra cima Que É o meu legado Começou a tempestade de areia Aí, aí, ferrou Tempestade de areia é um problema Tempestade de areia é um problema Você vai morrer! Abraça eles! A força é o poder! Os soldados, se movimentam! No março! Para a glória eternal! Muita eles! Vem lá! Abraça eles! Tá fazendo o que aqui ainda, nesse mundo, cara? Que maluco chato, cara! Tá cheio de inimigo aqui! Vamos tentar pegar esses arqueiros aqui! É a única coisa que eu tenho certeza que o Ramesses consegue matar aqui! Antes da tempestade de areia acabar com a gente! Cara, essa luta eu não sei se é uma boa ideia, não! Devastar eles! Spears! Meu amigo! Pronto, voltamos pra correr! Voltamos pra correr, mas tem uns arqueiros aqui enchendo a porra do saco! Vamos lá! Para os anos! Os caras querem lutar até a morte, cara! Como é que fica? Você vai morrer! Spears! Os caras querem lutar até a morte! Os caras querem lutar até o inferno! Atropelamos aqui os caras! Os caras estão perseguindo os outros até o inferno ali! Hero de destino! Eu acho que... Voltou o general, cara! Acabou! 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 Acabou, galera! Conseguimos! O que que falta? Ae, acabou! Pronto! Vamos ver! Ahn... Talvez eu tenha que... Espoliar pra conseguir comida! Talvez! Ahn... E a gente... A gente perdeu muita vida, né? Pronto! Eu tive que fazer isso! Não é minha culpa! Ahn... Não é minha culpa! Ramesses! O destino me chama! Não fiquem chateados comigo, joguinho! Ahn... Próximo território do inimigo tá lá pra cima! Pra cá, pra baixo, eu poderia tomar também a região! Glória! Eu tinha passado o turno! Não! Vai ser só no próximo turno que eu vou tomar essa região aqui! Ahn... Os caras, os The Sea People, os povos surfistas... Estão muito loucos! Vindo pra cima! Eu preciso de... Redução de custo aqui! Vamos pegar a manutenção aqui! Cara... É aquilo! São três exércitos... Gigantes vindo! Vamos lá! 4.500... Eu não vou... Perder a comida inteira no próximo turno! Mas definitivamente eu vou perder muito! Esse exército custa mil de comida! Esse exército custa... 600! Acho que eu vou mandar embora! Tchau! Na moral! Pronto! Não tem ninguém me atacando! Eu vou confiar que não tem ninguém me atacando! Esse é um... Um plano completamente estúpido, né? Confiar nesse jogo! Ahn... Vamos ver se a gente consegue fazer paz com os caras que estão atacando a gente! Ahn... Deixa eu ver... Esse cara aqui embaixo... Não tem como! Tá subindo, né? A opinião sobre... Aparentemente tá subindo aqui! Mas não tem nada que eu possa fazer! Êgipto está em necessidade de governança! Deixe-nos começar! Vamos tentar através da diplomacia conseguir comida! Ahn... Vamos pegar esses caras aqui! Não tem nada que nós podemos concordar! Caraca, eles têm muita comida! Eles têm muita comida, cara! Será que eles querem dinheiro? Caramba, velho! Vamos lá! Quatro! Quatro mil de comida! Eu estou no jogo mais um tempo! Ahn... A ação da cor, a estrutura da... Vai continuar quebrado! General não movimentado! Acho que eu vou mandar embora tudo aqui Eu vou recrutar Um exército novo aqui Um novo exército aqui nessa província aqui Que seja um exército profissa Capaz de peitar os avanços Dos povos surfistas ali Primeiro deixa eu ver minha guarnição aqui As guarnições tem unidades Extremamente horrorosas A guarnição aqui tem Também unidades horrorosas Eu tenho que construir o prédio aqui O refúgio de guerreiro Vamos pegar pedra Se eu não tiver pedra Eu vou ouvir o que você tem que dizer Deixa eu ver se eu consigo pedra descargar Ele precisa de bronze Deixa eu ver Porra Você tá de sacanagem Que você vai querer tudo isso de bronze Você tá brincando comigo né Deixa eu ver Eu não preciso de Deixa eu ver 200 de madeira 100 de bronze Meu Deus Travada velho 250 Caraca velho Aí pronto Não dá pra deixar Aquela região ali Sem a A devida proteção Que seria o refúgio de guerreiros Refúgio de guerreiro Diminui O upkeep Das unidades Carruagem de campo aberto É melhor do que a minha Ah é a mesma que eu tenho Ela tem o bônus de investida Mas é só um bônus Mais ou menos Ok Ok Deixa eu ver Quem que eu posso pegar aqui Não tem mais nada Vamos passar o turno E ver se a gente consegue Tomar essa região aqui Ok Alguém assumiu a posição Ih Tiramos o cara aqui Ah lá Tramas contra ela Vamos lá Tentar assassinar a desgraçada Vamos reagir a isso Sai Pronto 61% Se eu conseguir tirar ela GG Destrói aqui Destrói aqui Nossa Cabeça do cara caindo Esse jogo tem uma tara Para poder captações Tá de brincadeira comigo Bom Conseguimos comida Eu vou pilhar E vão atacar a cidade Eu vou lutar Para perder pouca gente Então vamos lá Eu vou lutar Para perder pouquíssimos soldados É a saideira Eu não posso ser parado Aê Vamos lá Começa aqui Como sempre Aproxima aqui Vamos fazer um ataque Bem Bem de todos os cantos Aqui Pegar a nossa carruagem Aqui Meter os tiros Aqui E E Em Pursuita Of glory Soldiers Move Chasing glory Double time In pursuit of glory Spears Filha da mãe Vai junto O cara não queria ir junto Estamos indo aqui Vamos vir com as carruagens aqui Estes arqueiros aqui Será que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Eu vou ficar de olho aqui As carruagens estão atirando no inimigo correto Vamos atirar aqui Pronto Atira lá dentro com os arqueiros Vamos fazer o seguinte Se aproxima aqui Bem devagar Se aproxima devagar aqui Os arqueiros ganharam Recua com as carruagens aqui Talvez dê pra matar os caras aqui Ó Ó Voltaram aqui Ó Estão voltando aqui Perceberam que a gente está indo pra cima Vamos lá Charge aqui Pronto Valeu a pena aqui Vamos lá Voltamos pra correr aqui os arqueiros Tá funcionando aqui Ataca aqui com ignorância Ataca aqui também Mediais e E mediais porradeiros Perfeito Os caras perderam uma vida boa aqui Estamos ganhando aqui de novo Estamos ganhando aqui de novo Vamos lá Mirando o general inimigo Mira ali com a carruagem Recua com esses caras aqui Pra não morrer ninguém Se o general inimigo morrer Correr rapidinho A gente ganha isso aqui fácil Hum Aqui está difícil hein Lanceiros veteranos do baixo Egito Vem pra cá Vamos matar o general no tiro Aqui Pô Matamos o general no tiro Carai Carai Borracha Volta aqui Pra não perder vida Esse nem é o exército principal né O que mostra o quão fraco estavam meus inimigos Antes da gente atacar eles Isso é interessante né A gente acha que o inimigo está mais forte Porque ele conquistou terra Daí a gente vai lutar contra ele Descobre que ele está fraco Vamos entrar aqui O general continua matando Esses aqui não On the march Boa Ganhamos Uma quantidade flechada Toma GG maluco Ok Ganhamos muita comida Muito bronze Batalhas são a melhor coisa A melhor fonte de renda né Vamos só ocupar Sem devastações Olha esse cara aqui O que esse cara está fazendo aqui hein Enchendo o saco Vamos fazer um Vamos fazer um pessoal aqui Fazer um pessoal bom aqui Pra defender Tem pedra pra consertar Deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui Satisfação Pra não ter briga Eu posso passar o turno Vim pra cá defender Mas esse cara também pode Bom Só no próximo episódio galera No próximo episódio De Total War A gente vai estar defendendo Essa região aqui Olha isso Esse cara aqui vai saquear Essa região aqui do buto E eu vou ter que defender Essa região aqui inteira Todos os Olha isso aqui Você é maluco O cara se matou aqui O Bai Completamente louco Completamente Piroca das ideias O cara foi pra cima Dos outros ali Maluco Bom Vamos encerrar por aqui Enquanto a gente está ganhando Ui Tchau 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 Tchau